Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para falar um pouco sobre o Subaru WRX Sedan na sua versão mais insana chamada de STI que conta aqui com um motorzão de 4 cilindros 2.5 Boxer sobrealimentado com turbo que entrega 310 cavalos e 40 kg de torque a calceria pesa ali na casa dos 1500 kg a tração é integral e o câmbio é manual de 6 velocidades sendo esse daqui o principal rival do Mitsubishi Lancer Evolution deixem nos comentários qual dos dois vocês preferem porque nesse vídeo nós vamos levar essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México e descobrir se ele é tão bom quanto o modelo hatch que é o preferido dessa geração mas antes eu gostaria de pedir para vocês me deixarem um like se inscreverem se eles não forem inscritos ativar as notificações e me seguir no Instagram que é arrobaluan.youtube a terceira geração do Subaru WRX foi lançada em 2007 e ficou em produção até 2014 mantendo a tradição no Rally foi campeão diversas vezes no WRC um carro que inovou em diversos quesitos trazendo um design mais moderno uma plataforma mais rígida com um centro de gravidade ainda mais baixo e um conjunto mais equilibrado há quem diga que ele é melhor até do que o Mitsubishi Lancer Evolution inclusive eu já fiz vídeo de volta rápida comparando esses dois modelos lá no Forza Motorsport 6 vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem depois aqui no Forza Horizon 5 ele está levemente modificado com o famoso kit padaria que eu coloco em todos os carros aqui do Forza Horizon 5 quem é inscrito já conhece muito bem e o resultado é esse um carro que tem uma dinâmica e um equilíbrio muito bom nas curvas principalmente por causa da carroceria sedã que favorece a distribuição de peso e a aerodinâmica falando nisso, bora conferir uma aceleração e top speed o Subaru WRX, embora seja uma máquina incrível das pistas de rali não necessariamente é um carro de velocidade final mas o que impressiona nele mesmo é a aceleração o 0 a 100 dele é muito bom as retomadas são muito boas a velocidade de contorno, o equilíbrio nas curvas impressionam vamos ver se ele consegue ser bom na velocidade máxima qual velocidade nós conseguimos chegar aqui na nossa autoestrada do México já passando para a sexta marcha mais de 270 km por hora e ele está indo embora 276, 77, 78, 79, 281, 282, 3, 4, 5 galera e aí 6, mas acabou a pista uma velocidade impressionante para um carro com essa proposta que é um carro com essa proposta Além de tudo, é um carro que tem um ronco incrível, como vocês acabaram de ver. Eu vou estar deixando linkado aqui no final desse vídeo outras sugestões de vídeos para vocês maratonarem. Deixe nos comentários a sua opinião sobre este carro. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui então. Muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês. Valeu, falou!